Olá, a gente analisou, identificou uma ação totalmente fora do radar, uma small cap, muito pouco conhecida no mercado, mas que vem apresentando ótimos resultados operacionais e já vem se valorizando mais de 500% e ainda tem grande potencial de valorização agora pela frente. Essa companhia vai ser beneficiada tanto da recuperação do setor de construção civil aqui no Brasil, que já vem apresentando ótimos indicadores, e também dos investimentos em saneamento e também no setor de óleo e gás. Essa companhia é conhecida como GPC Participações, o código dela é GPCP3. Então essa companhia tem vários argumentos para acreditar que realmente tem muito potencial de valorização. Primeiro, a gente tem alto crescimento embutido, crescimento orgânico e possivelmente até via aquisições, a gente tem melhora de margens e rentabilidade, nós temos também uma melhora de estrutura de capital, ou seja, essa companhia está se desalavancando, a percepção de risco está diminuindo, os papéis em bolsa continuam muito baratos, muito descontados, quando a gente compara ou com empresas nacionais ou até mesmo com seus peers, com seus concorrentes internacionais, as ações continuam muito descontadas. E o último fator também, dois importantes fatores, melhora da governança corporativa e também o volume vem subindo, o volume de negociação vem aumentando, sinalizando que grandes investidores podem já estar começando a comprar esse papel. Por isso é muito importante a gente se antecipar e tenha na sua carteira, a gente continua recomendando os investimentos nas ações da GPC Participações, tá bom? É isso aí.